Muito bem, meus amigos do Independente, é a polêmica do dia, né? A foto aí da Tabo Tamaral ao lado do governador João Dória, muita gente aí falando que é só uma foto e não é bem assim, gestos públicos e políticas fazem a diferença, é só haver repercussão do caso, a Tabo Tamaral tá apanhando da direita na página do João Dória e da esquerda na página dela e na internet em geral, entende? E por que que isso tá acontecendo? A Tabo Tamaral, não adianta negar, ela chegou ao poder com voto progressista, a partir do momento que ela tira a foto ao lado, se deixa fotografar ao lado de um governador que se constituiu como liderança a partir de narrativas beligerantes e raivosas contra a esquerda, ela tá queimando as suas bases, porque de fato o João Dória hoje e o Jair Bolsonaro são das duas figuras mais odiadas pelas esquerdas e é justificável, porque os dois, eles têm narrativas defendendo o extermínio de figuras e símbolos da esquerda, fora a defesa da austeridade fiscal, criminalização de movimentos sociais, então toda essa carga negativa que eles representam na esquerda, vem pra ela a Tabo Tamaral. Então quer dizer, é um erro tático estratégico, grosseiro da parte dela, se deixar fotografar ao lado do governador. Uma coisa é ir lá fazer uma audiência pública com ele e ir embora, outra coisa é tirar a foto lá de um cara que chamava a Dilma de Anta. Então quer dizer, as mulheres de esquerda, por exemplo, não suportam o João Dória, então ela perde base social progressista, feminista, é um erro grosseiro. E justamente ela que tem algumas intenções no campo da retórica interessantes, de que é ampliar o diálogo da esquerda, criar consensos, porque de fato a esquerda se encontra muito entricheirada pela polarização política, por sectarismos, você vê que a esquerda não consegue, na oposição ao Bolsonaro, mobilizar a sociedade contra a reforma da Previdência, porque a esquerda não consegue dialogar entre si, nos seus aparelhos, os movimentos, os partidos, os coletivos, os sindicatos, todos fragmentados, se a esquerda não consegue dialogar entre si, imagina com os segmentos da sociedade. E isso acontece muito pela intransigência ideológica. Falar, ah, todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista. Não é, você tem que disputar corações e mentes com a direita na sociedade. Quando você tem esse tipo de postura extremista, a direita agradece, ela ganha esse coração e essa mente. Então não dá, você tem que dialogar com as comunidades evangélicas, todo mundo não pode generalizar. Então ela tem, no campo da retórica, ela tem essas intenções interessantes de ampliar o diálogo, mas aí a forma está equivocada, tirando foto ao lado do João Dória, ela está queimando suas bases. E ela é muito confusa ideologicamente. Ela comete um erro muito parecido com o que a Heloísa Helena e a Marina Silva cometeram. E caíram na irrelevância política. Marina Silva chegou a dizer, não sou de esquerda nem de direita, sou sonhática. Acabou com menos votos que o Cabo da Ciolo. Então a Tabla da Amaral tem que tomar cuidado, senão ela vai nesse mesmo caminho.